Esse é o canal rei do deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Olha aí, cara. Olha ali, mano. Que isso? Vai esse aqui, não? Vamos lá, escolha aí, cara. Bárbaridade. Eu não gosto muito de escolher, cara. Gosto que vocês escolham. Acho que na verdade é qualquer um, né, mano? Não é? Podia pegar e já ir ver uns dois em sequência, né? Vê os... Vai esse aqui, esse aqui. Tu pediu três vídeos, né, Luiz? Dá pra pegar esses três na sequência aqui? O que tu acha? Ou não? Tu quer variar? Não, Caio. Eu não vi, não. Ninguém pediu esse. O que tu acha, Carlos? Uma dose de NGB News? Não. Pode ser? Vamos ver, então. NGB não para. Toma aqui no Carioca. No aniversário da Lidiane. Por aí é Deus. Por aí é Deus. Parabéns, primeiro aniversário. Antes de tudo, vou tirar seu presente. Final aqui. Presente de aniversário. Presente de aniversário, um copo. Primeira vez que eu venho aqui, tô amando. Cristiano, hoje é a noite do branco, tu mei tona de branco. Quero saber, tá casado ou tá solteiro? Solteiro. Solteiro? Muito tempo na noite. Não fiquei ontem. Ontem. Onde é o boy? Sumiu. Nossa, nem sabe. Não é boy, não é boy, né? Boy, mulher? Ó. Onde é, Caru? Pra ela? Gosto de encher a boca de cabelo. Deu preferência a seus amigos. Hoje eu tô curtindo com quem me merece. Meus filhos. Dá, né, ô, Carlos? E meus parentes. E outra coisa. Se você não fazer isso, você vai ver ela acontecendo e vivendo. Ela não vai ficar parada. Claro que não. Traga que é o diabo. Não é boy, é boy. Viu o que ela falou? Vamos jogar para a Lua em família, então. Vamos rebolar, vai. Ah, é família? Porque é filha essas aí. É isso. Calma, deixa. Vai. Tô no muro de branco. É isso. É aniversário da mamãe. Ah, é filha? Dá pra comer essa família toda aí, ô, Carlos. Mesmo de barriga cheia. Parabéns. Não ia, ô, Carlos? Vai dizer que não ia? Olha, eu tô com os peitos de fora, né? Olha aqui, ó. Pra ti, Carlos. Olha os mamilão aqui, ó. Olha aí, Carlos, ó. Saltando, ó Não tá cabendo no barco Mas o que que é isso? Pela segunda vez Tô aqui com a DJM Tá fazendo o maior sucesso São Gonçalo, Rio de Janeiro Bom dia, né? Olha a morena Olha a morena que eu achei E aí, fala um pouco Nesse grande sucesso DJM Tá tudo bem, graças a Deus Muito funk pra gente curtir Meus dançarinos também, muito sucesso Um preto e um branco, se você quiser Preto e um branco E aí, quantos anos de carreira? Quatro anos Muito sucesso, muita correria Correria, quatro e meia, mas não toquei ainda Vou tocar ainda Não entendi esse bagulho ainda Se vai ou não vai, ô Carlos Decidiu ser DJ Tem de porra nenhuma Graças a Deus Tá produzindo a própria música? Sim Em breve vai ter uma música minha aí Que vai tá na pista E vocês vão ver só Você é cria da onde? De São Gonçalo Do Jockey Do Jockey E aí, quando vê uma menina tocando Tem aquele preconceito? Na minha parte não Mas sempre rola, né? Sempre rola Sempre rola Mas foi luta pra quebrar essa barreira, né? Sempre Foi quatro anos quebrando aí, né? Agora graças a Deus Consegui meu espaço aí Graças a Deus Só fechando Minha mãe sim Meu pai não Nunca imaginou Minha filha é DJ Não, minha mãe sempre me apoiou Quem sei Quem tocar pelado eu toco Ela nunca me apoiou Como é que é? Não, minha mãe sempre me apoiou Quem sei Quem tocar pelado eu toco Como assim tocar pelado? Aí já é outro tipo de microfone Como é que é o negócio? Como é que é o negócio, cara? Como assim tocar pelado? Mas daí é outro negócio Tem, cara É um sucesso Mais que eu, tá? Tocar pelado aí já é outro É outro esquema É outro canal Pega a menina de pista Então aí vai homem Vai qualquer coisa Depois vai dormir com outra menina É E você Você é mais carente Mais quietinho Vou casado Pai, casado Você é casado? Casado Ele é casado É? Casado Quer te complicar Não, não, porra Só mostra um pouquinho Do talento de vocês aí Como dançarino Vai Ah, mostra um pouquinho Do trabalho de vocês O que é isso? Falando Você tá jogando ele Para as meninas, né? Ah, você quer aquele casa? Então vai, mostra um pouquinho A dança de vocês aí Vê se tá bem Tu suco tangue O que é isso? Não queria Mas se soltou toda O que é isso? Puxou o outro Ih, levou choque O que é o Coquinho Tá fazendo aí, cara? O que é isso, Coquinho? Não, não Vai de novo Você tava canhado Vai de novo O que é, Coquinho? Olha, aquele agachamento Enrola ali O que é isso, cara? Peladão Peladão Filho muito falado Tá cabrudo Quase pelado ali no palco Você vai ver, pô DJM, muito obrigado Sucesso Parabéns Obrigado Se você está com vocês também Feliz ano novo Obrigada O câmera sem vergonha, cara Bate, eu vou montar O cara, ô câmera, rapaz Câmera é malandro, hein, mano? Parabéns Obrigado, se você está com vocês também Feliz ano novo Ele quer mostrar a carraspana Muito mais sucesso Muito mais show Muito trabalho Foi suado Suado Mas a gente sobreviveu Graças a Deus Hã? É vitória, né? Isso aí Tem que trabalhar, né? Isso aí, graças a Deus Ô câmera, rapaz Pra ti, Carlos, ó Trambolhão aí, ó Mãe do céu Parece um caminhão de gás Bruna O olho claro, né? Mas olha Solteira 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 Mamazão pra ti, Carlos, ó Eu falo mais no trabalho No estudo Estou fazendo curso É a mulher estudiosa É a mulher mais linda do baile Ela até chama É a mulher mais linda do baile Oi, ele está interessado, hein? Tá encaminhado Eu vou arreglar o olho Eu vou fazer alguma coisa Olha o chile de homens Olha o chile de homens, Fique-te Te aturar mais Cara, não é o estilo Eu acho que tem que acontecer É a química O que tem que acontecer? Primeiramente, me respeitar E eu não sei o que acontece É aquilo que acontece Como? Assim, tem? Sempre tem aquele que chama Uma defesa Um preto, um moreno, um branco Ah, eu vejo um branquinho Um branquinho Um branquinho Um branquinho Dá uma olhada Uma olhada bem maldosa Depende do mundo Seja sincera Eu sou mais pra sempre Faz sinceridade E outras coisas a ver com o tempo No primeiro momento, não Verdade Esse Duff é muito chato, né, cara? Esse Duff é chato demais, cara Puta que pariu Eu gosto Eu só não gosto de beijar na boca de qualquer um Vou bem como tu, Giovanni Meu júri Trambolhão Estou entendendo merda, meu Mas que porra é essa na cara, meu? Que merda de maquiagem é essa, cara? Olha lá Não Vou na paz hoje Sou hoje Sou hoje Que aí? Dá casal, solteira Solteira E aí, você é pacista? Não Não tem cara Sabe chamar? Sei Sabe, dá um copo Então vai Vai, vai, vai Vai, vai não, pô Que isso Olha Vai Ele deu charme, né Só Ok Eu sou tímida Olhou pra alguém hoje Oi Olhou pra alguém hoje Não Tô quietinha Vai tá aí no zero a zero Oi Vai tá aí no zero a zero Eu acho, Night Vai que eu vejo alguém interessante aí Ih, já tô achando que é um travesti Que a voz Eu sou blogueirinha Sou blogueirinha, cara Eu sou alguém interessante aí, mano Só com presença Presença, divulgado Eu tô com presença aí, cara Meio com piroca aí, mano Se aparecer um carinha aí Eu como ele, mano Atola o patê nele, mano Vou te dar um copo Dou uma gogozada nele, mano Quero mesmo Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma É, vai Como assim, cara? Não tem como, mano Já dancei antes, cara Deus Obrigado, hein Obrigado Joga pra lua Oi Joga pra lua Joga pra lua Joga pra lua Que sucesso E aí, assombração E aí, assombração E aí, meteu um diamante, né Não é segredo, parceiro E aí, não gosta de altura, né Ainda Só mulher bonita Vai levar quem hoje Mano, aqui é vida rasa 4-2-2, parceiro Vai, meu irmão, se entrar aqui, né 4-2-2 Um debaixo dali vai outro Tá ligado, né Igual chiclete 12 horas, metendo Ô, tá brincando O solteiro que mora sozinho É feliz Aí, tá ligado Tá aproveitando a vida, né Tá ligado Tipo orante, vida cara Vai, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Que que é isso É, ô, Carlos É foda, né Hum Sei que é 2 4-2-2, né Já sei bem Mano, o ano que eu mais gastei dinheiro Papo de 2 mil Para o final de semana Tá com a vida montada, né Vida montada e vida rasa Daqui a pouco nós estamos no salgueiro Papo de chefinho Dá aquela rebolada de deboche Vai Joga para a lua que é certo Ô, ele já pediu Olha o coquinho lá atrás Olha o tamanho do bagulho Foi ele que fodeu o Renato Como é que foi ele que fodeu o Renato Mas o que é isso, cara Como que foi ele que fodeu o Renato Que lore é essa, cara Meu Deus do céu Pegou a pança da loura A bexiga dela tá grávida, ô Leandro Lásano? Você já se imaginou Dia 5 Na fila de Santander Esperando pagamento E se apaixonar por lugar Oi, ele tá gastando Oi, ele morreu Olá Ô Leandro Lásano, velho Ô, morreu Mas o que é isso O cara morreu Quebrou o pulo ali O que é isso O que que é isso Oi 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 Boa noite Joga de quatro Joga Oi, vem Mas que lugar do inferno, hein? Essa aí até que... Rola, tudo bem? Rola, tudo bem? Rola, que tal? Estou gostando, homens brasileiros, muito lindos. E São Gonçalo? Muito bonitos também. Sabe ver bem, né? O que? Eu não escutei. Sabe ver bem, é? Claro, sabe? Está vindo conhecer o Brasil, a gente está apresentando... Botou um botão vermelho. Rola, que tal? Rola, que tal? Estou estentando hoje, né? Dois iPhones. Rolão, que tal? Que bichos, botão roubando. É, não posso chamar, arrumar cuidado. Ele não vai lá, estão solteiras. Rolão, que tal? Rolão, que tal? O que anda de moto? Dois quatro e quatro. Dois quatro e quatro. Brito, tem que ter brito. Está o jogador. É, jogador, né? Você vai fazer a mochilinha, pelo menos. Oi? Vai fazer a mochilinha, pelo menos. Claro, já estou... Já está antiga, né? Não, ela está profissional. Não, não, não dá para vocês também. Essa aí é canhão. Já pediram o que para o Papai Noel? Pediu um namorado. Não dá para ficar solteira há muito tempo. É, para mim. É, cara de pista assim. Porra, 19 anos é solteira. Está nova, cara. Está nova, o namorado também, estou precisando. Pediu o que para o Papai Noel? O namorado, está na hora. Está na hora. Amado sem amado é muito bom. Amado sem amado é muito bom. E a chifre? Também não, hein, não. Se me chifrar, eu queima a cara da moto. Eu levei muito chifre. Estou no camarote do meu ex. Não, eu tenho um bom coração. Levei chifre. É o camarote do teu ex? Estou no camarote dele. Sem vergonha nenhuma na cara. Eu vou. Quem botou o chifre foi ele. Eu, porra. Está tudo bem, né? Feça das fornas. Levantou, lavou o rosto e fez. Isso aí, desesperei. Eu vou dar meu escopo para vocês. Minha remerece. Eu jogaram para a lua, não rebolaram. Não, 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 não. Para mim é tudo historinha para boi dormir. Isso não pega ninguém. Demora, joga na lua dele no seu Instagram. Não pega ninguém. Eu não pego a lua do Landerlain de Gonçalves. Caral Moreira SD. Jogaram para a lua que assistiu. 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 É muda? Já bebeu toda, Landerlain. Já. Ué? Jurei que era muda, cara. Como assim? Dá uma rodada, ela deu um giro e ficou. Que isso, cara. Não era muda, caralho. Jogaram para a lua que assistiu. Não. Não é possível. Jogaram para a lua que assistiu. Jogaram para a lua. Jogaram para a lua que assistiu. Meu Deus do céu. Ela é meio muda, meio... Eu não entendi, cara. Ela não entende nada o que o cara fala. Ela está em outra órbita. Ela está em Júpiter. Lá com o Boiceta. Olha lá. Minja na cara dela que ela vai gostar. Jogaram para a lua que assistiu. Eu não sei dançar. Meu Deus do céu. Sabe o caminho da casa? Sabe chegar em casa, Orner? Sei, porque eu só tenho amigo homem, porra. Não vai jogar, Orner. Joga balua. Joga balua. Oma? Vosco. Eu não decidi. O que é isso, cara? Mas que nóia. Eu não decidi. Isso aí é o Brombat, mulher. É isso aí, ó. Eu não decidi, caralho. Eu não decidi. Mas o que é isso, gente? Rapaziada, ele já, o Bruno Palo, estamos aqui na carioca. O Duffy é só decepção, né, cara? A desenho é privada, né? Quem fechou a carioca? Foi nós, pô. A desenho é privada de você enrola o quê? Ué, você pode ver a hora que você quiser, pô. Tu é nosso. Você é o palmito, né? Uma maçã. Você é nosso. O maluco é mega branco, cara. É um palmito. É um palmito. É um palmito. É um palmito, porra. É um palmito, é um palmito. É um palmito, tem jeito, tem jeito. Numa resenha privada dessa, vocês já fizeram muita coisa aqui, tipo assim, que não podia mostrar... Hummm... Olha, gente. Vocês já fizeram muita coisa, eles... Oh, mo... E aí? Nada, nada. Nada, nada. Aham. Aham, nada, nada. Sei. Não fica nada pra fora, né? É light, é light, é light. É light, é light, é light. Light, sei. Não aparece pra ver, pô. É light, é light, é light. Você é meu convidado, o convidado de Ramon Castro é você. Aham. Vou tirar um papo. Rola de tudo, é sem neurose nessa... Te falar? De tudo, mas um pouco... Nem comenta, filho. É mesmo? Pode vir tudo. Pode vir. É tipo... Pabllo tá ligado. Pabllo tá ligado? Que isso, Pabllo? Olha a nossa. Pabllo é uma mação. Quem quiser dar... Já tiveram essa experiência? Prefiro me abster. Aí tiveram essa experiência? Prefiro me abster. Abster, abster, abster. Tu já botou ele pra mamar e ele já botou você? Nunca, nunca. Vai negar, mano. Ah. Aqui, imagina... Imagina a visão do diabo, cara. Puta, vai negar, mano. Olha lá. Nossa. Vai negar, mano. Deixa não rolar tudo. Na feio do diabo. Olha lá. Rapaziada, já mamou. Ele morre na rebolado, olha. Na rebolado. Ai, que ver... Mas o que é isso, cara? Bah, o mundo tá perdido. Cadê o meteoro, hein, cara? Que isso? Com o peru na boca rebolando. Bota a corona na boca, papê. Bota a corona na boca, vai. Você. Bota a rebolada. Assim, ó. Assim, ó. Vai, bota a boca. Bota a boca. Isso. Ah, que vergonha. Cadê nesse Instagram de você? Ó. Castro Ramon 9. Cadê Ratanabá pra resetar o mundo? Tem Instagram da festa? Hã? Tem Instagram da festa? É, não. É privadora, filho. É só convidado. Mas você tá convidado. Pode ver. Acabou assim. Demônio. Vamos pro outro. Vamos matar essa charada logo. Ô, cara de costas. Vou acrescentar vocês o preto mais gostoso. Cuenta o preto mais copiçado. Conferno. Com filhos mais lindos. Boa noite,rilha. Boa noite. Caramba. Conferno Rafa com o empate na cama. Conferno Rafa com o empate na cama. Conferno Rafa. Meu moleque. Conferno Rafa. É pea que quer com o empate. Com a chave. Se não caça não, não. Não caça não. Potes é uma camada. Mas percebeu. Se não caça não, não quer que você? Claro Manon. Com certeza. Meu deusforo. hoje ele não tá assombrando as casas hoje ele tá de folga boca de abridor de garrafa mãe do céu mas o que que é isso oi 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 que isso rapaz oi 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 tive muita mulher mesmo a mulher solteira Tem um copo aqui de presente com o Jaimelão. Joga pra lua que o Jaimelão tá quente, né? Mais um passinho, mais um passinho, vai. Oi, ei, 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 ei. Caramba, que porcaria. Tá dancido, cara. Joga pra lua, que é sucesso. Ele não para, toma aqui no bairro 3. Olha a preta que eu achei, Joyce. Na rodada preta, meteu um cupid branco pra reagir. Um jeans, uma pernada, um bolzinho de ouro, marca na pita. Tá solteira ou tá casada? Casada. Aí sai, e quanto tempo com o boy? Três anos. Três anos? Muito amor. Acho que tem uma... É um kinderouro. Ele te estressa? O quê? Muito. Já foi corna. Quem com caneta? Não perdoou, né? O amor fez. É verdade. Verdade. Fala dancou chateada. Separei. 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 Então o bof deu um papo bom, né? Há muitos anos, entendeu? Sabe, Ré? Deixa aí, a família tem filho. Não vale a pena lutar pela família. Não é lutar, porque a gente não tem muita opção, entendeu? Ah, é? Não, mas é importante que a família tá bem. Não é lutar porque não tem opção. Não tem cara de amor, não. Quando tu sai, nós te resolve. Dá uma desara, preta, não? Não, nada disso. Tranquilo, né? Olha aqui, quero deixar teu Instagram. Me segue lá, está na minha loja. Deixa a JG multimarca, porque eu sou trabalhadora. Você é bem de roupa. Oh, não é. Mas motiva na feira, tá? Porque eu preciso. É casada que eu tô fazendo o que aí, mano? Que ela tá dando nome. Olha o look dela. Olha o look. Vai lá que lá tem. Muito. É. Sou casada. Me respeita. Olha o coquinha. Tô com o português. Tô com o caralho. Tô com o português. É o leitoso do mesmo Irene. Olha o leitoso. Muita coisa. Tô toda a casa. É, gente. O que é isso, véi? Sem vergonha. Vai jogar dominó, véi? Sem vergonha. Vagabundo. Tá igual no fim, né? Casado 28 anos. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Tá em casa, pô. Eu não sou cabizinho, sabe por quê? Casado, véi? Me tirou sem vergonha. Eu já tô velho. Eita, velho, Jânio. Não precisa ser cabizinho. Eu não boto camisinha. Ele pensa que a pessoa quer dormir. Então eu não uso camisinha, não, pô. Então vai. Sem camisinha. É o português. É o português. É o português. É o português. É o chão. É o chão. Mora que tá novinho. Mora que tá novinho. É só assim? É só assim? É assim mesmo. Só a vitória. Tá chupando uma buceta aí, não? Porra, muita noite. E o barulho escombo? Quase ela ficar satisfeita, porra. Tem que ficar mesmo. Meu bebê, meu bebê, 28 anos em casado. Mas meu bebê, meu irmão, meu bebê tá em casa, porra. A minha mãe é neném botando pra dormir, fiquei acordado. Bota a chicha pra dormir e a gente vai ficar acordado. Tá mais foda, né, português? Ainda, filho? Só a vitória. Véio, sem vergonha, drogado com essa idade, vagabundo. Véio, sem vergonha, com o cu cheio de droga. Tá vivendo, hein? Toda hora, cada segundo. Depois de viver, viver de novo com a gente. Aqui, eu sou amigo do meu amigo, só a vitória. Que Deus é qualidade. 62. Que Deus é pra gente, quer ser lá contra a gente? É isso, o Jornal da Palu aqui, o Português é sucesso. Ei, gente, meu barulho, barulho, barulho e feixe. Estamos aqui pela primeira vez. A gente é melhor, né? A gente é melhor, né? A gente é melhor, né? Olha, a mulher é 2G. Tá grávida, né? Sim, sou. Meu Deus. De oito meses. Já tá pra mim, né? Oito meses e ainda no meio do perigo. Oito meses e escaralho. Meu Deus. É uma rodada. Olha, atrapalha alguma coisa, barriga. O quê? A barriga atrapalha alguma coisa? Atrapalha, atrapalha muito. Atrapalha rebolar, né? O quê? Atrapalha muito, você não faz isso, não. Tá rebolar? Não, eu nem rebolto, eu nem rebolro mais, moço. Tá rebolar mais, não? Eu? Eu? Não, eu não quero nada, moço. Você não rebolou, não. Você não rebolou. Você não rebolou, não. Você não rebolou, não. Ela não namora com o pai da criança? Não entendi agora. O que é isso? Ô Anderson, vá, mano. Mano, espregue aí, te enxergue aí, rapaz. O Anderson. Mas o que é isso, cara? É o que está aí. Bota o nome. O Anete. Lê aqui, ó. Ei, casada doveira. Solteira, né? Tô na pista. Marilho dos outros. Quem? Marilho dos outros. Não, sai dele. Vinte minutos pra maquiar. Vinte minutos pra maquiar. Vinte minutos pra maquiar. Olha, vai, Rebola, vai. Joga. Joga pra lua. Obrigado. Obrigado, dá um presente. Olha o povo, nosso patrocinador. Redback. Agora você bota a minha vida aí. Deixa eu falar. Olha, tua irmã. Olha, tua irmã. Joga pra lua, tá? Joga pra lua. Pode que jogar. Ele, ele, ele não vai. Baldez. Tem valor de mulher bonita. Olha a mulher no baldez. Bacara, olha. Eu vou bem. Não, meu, olha. Joga pra ela, Rebola. Joga pra lua. Tá complicado, viu? Eu não fui pra moda, né? A balada já sou pra moda. Tá o preço, quero 22, né? Sou. Puta que pariu, cara. É um hipopótamo com um vestido, cara. Bá, olha. Puta que pariu, mano. Bá, olha. Filho do Mussum. Ah, cara. Puta que pariu, meu. Como o sonho de ser mãe? Mas o que é isso, cara? Mas como assim tá gerando? Gerando o que? Merda? O que que é, cara? Chama de hipopótamo. Meu Deus do céu. Acertou. Ó, o Joel Florencio voltou no Camaitinha. É do José? Não, não é do José. É do... É do amigo do José. Esse aí tá quase na UTI. Salve, Paulo Pinto. É do amigo do Brasil. Dá um voltinho, dá um voltinho. E aí, vai pegar alguém hoje? Vou pegar alguém. Vai, vai. Sabe dançar, sabe dançar. Siga. Tira a camisa pra dançar. Tira a camisa, tira a camisa. Tira a camisa, ela tira. Vai, vai. Isso aí, tá? Vai, vai agora. Pega, dança. Dá um passo do começo. Vai, vai. Pega, preto. Oi, toma. Não é segredo. Vai, vai. Quadradinho, faz o quadradinho. Oi. Oi. Meteu o quadradinho pro Diogo. Vai fazer o que, Camitão? Vai fazer o que, Camitão? Hoje. Oi, Almeida. Oi. É, tava no Farber. Eu tava no Farber. Sobe. Sobe, eu quero ver. Sobe. Dança no meu. Olá, não, não. Travou. Caramba. Ah, você não. Você vai ver. Dancei, vai. Volcanove aí. Tá f***. Bom, de bom. Ó. Lancei lá em Kibe. Escoachei. É bom. K9 aí. Vem, vem, vem. Dólar comigo. Vai perder. Vai, vai. Quero ver então. Vai. Oi. 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 No chão. Até o chão. Até o chão. Verdade, Lucas. Vai. O que que é isso? Toma. Oh, 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 oh. Vem, Kano. Vem, Kano. Vem, Kano. Vem, Kano. Vai. A dança do espasmo muscular. Oi. A dança pré-UTI. Olha. Oh, oh, oh. O que é isso, Preto? Escola sobe. Vem, na alta tensão. Aí. Aí, tava com a igreja do Flamengo. É isso aí, pô. Joga pra lua. Que é sucesso. Jesus. Vai. Não, não sei o velho. Não, não para. Não dá um real. Achei uma morena, uma ruiva. Uma morena, eu não sei. Não deu nada e não quero nada. Só vim aqui pra dar o anel. Ui, ui, ui. Tava escrito Jão Melão, né? O que que é isso, Jão? O que que é, Jão Melão? O Jão Melão querendo dar o rabo, ó. Não sabe mais pra como que... Pra onde correr, ó. Tô gostando no bairro. Ah, hum... Como é, bicha? Estão te fudendo aqui? Hum... E tu ainda... Tu ainda insiste, ainda. Tu ainda colabora, ainda. Ah, estão me fudendo aí. Hum... Ai, ai, ai. Não é festa na creche, ó. Estão gostando, hein? Hum... Hoje, vai embora pra casa. Que hora? Sete horas da manhã. Sete horas. Sete horas? Não pode você, ela não briga, não? Não, minha mãe é uma pessoa que eu dou uma festa. A minha mãe tá dormindo. Olha, ele mandou um real pra falar, cara. Não sei se foi muito bom, não, cara. Se fosse bom, eu tinha mandado um cem. Chega lá. Sem docinho, sem bolo, sem nada. Mas o que que essa pirralhada fedorenta tá fazendo aí, cara? Não, pediu não. Cadê a mãe dessa gente, cara? Ah, minha mãe deixa. Cadê a mãe dessas crianças, cara? É, pediu um pletinho de nudo. Minha gente, estão namorando, estão soltando. Estão namorando aqui. Eu não tô namorando, não. Ah, não, 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 não. Agora piorou, cara. Foi a tua mulher que fez isso? Não, 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 não. Aí, aí já estamos num novo nível. Como assim, cara? A tua mulher falou que tu queria dar o rabo? Não, não. Aí tem mais coisa. Cadê? Manifesta isso aí, fulana. Como é que é teu nome? Comenta pra nós aí. Aí tem mais coisa. Não, 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 não. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu acho que o teu fundo foi arregaçado, ô, João. Como é que é um negócio justo aqui? Justo nesse canal, que é o pior que podia revelar isso? Não, como é que é? Como é que é o nome da tua namorada, da tua mulher aí? Mas o que é isso? Comenta aí, fulana. Ô, Márcia, ou não sei quem, hein? Comenta aí. Yasmin? Yasmin fodeu. Bá, ô, Yasmin. Eu sei, é... É, realmente, quando a mulher tá nesse ponto aí, é porque o cara... Ela já tá querendo... Ela já tá oferecendo o cara pros caras do canal. Pra te ver como é que anda o relacionamento, hein? Bá, ô, Yasmin. Tu tem que virar membro aí, viu? Tu é da zoeira. Tu é daqui, viu? Chega aí que nós vamos te apresentar alguém melhor. Pode ter certeza. Viu, Yasmin? Esse aí já tá furado. Já tá arregaçado, já. A borda do cu dele já perdeu a validade. Ela já tá desgastada, já. O ventinho tá estourado, já. Essa curte tirar com a tua cara? Se tu não faz nada na cara dela, né? Faz nada na cara? Claro, ela tem que curtir com a tua porque tu não curte com a dela, né, cara? É fresco mesmo, hein? Boa, cara. É coisa que o cara nunca imagina. Manda mais aí, ô, Yasmin. Gostei. Revela mais aí. Ó. Jão é só pra Rita? O que é isso, cara? O que que é o desconhecido FPS é a Yasmin? O que que é, cara? Eu quero prosseguir a live aqui. O desconhecido FPS é a Yasmin? Alguém me explica o que tá acontecendo, cara. Jão, é só pra Rita. A Yasmin já tava aqui esse tempo todo. O chat travou, cara. Ninguém falou mais nada. Caiu a live? Ou tá travado aqui, meu? Não, é tanta mensagem que travou o meu chat, cara. Peraí, peraí, peraí que eu vou voltar aqui. Eu vou ter que... Eu tô voltando aqui porque... Puta merda, cara. Pra mim tava travado o chat aqui. Cadê? Casal liberal. Tá com o celular. Fantasias da mulher. Fantasias da mulher. Yasmin. Jão, fodidão. Olha o cara. Perdendo aqui, puta que pariu. Salve, Ricardo Martins. Nada, meu Deus. Não. Ela escreveu que ele é brocha. Sério? Bah, mas aí... Aí virou o caminhão da bolacha, né, cara? Eu falo do canal pra ela. Tá cada vez mais dentro. Tá, agora ela tem um cintaralho agora no meio da história. Tá tudo errado, cara. Meu Deus. Eu vi ela falando, minha mãe deixa aí, guria, hein? Nossa, já nem sei mais o que... Vamos continuar aqui, cara, porque... Olha só, cara. Olha só, cara. Olha a pirralhada. Daqui a pouco é Yasmin que come ele, ó, galera. Cara, não, não, olha. É inacreditável, cara. Eu vou abrir o LivePix aqui só pra mandar de novo. A notificação. Deixa eu só abrir aqui de novo. Deixa eu procurar aqui. Só pra mandar de novo a notificação. Vamos ver o que a dona Yasmin falou. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Já o Melão, o Homem Pinto. Não devo nada e não quero nada. Só vim aqui dar o anel. Ui, ui, ui. Olha, cara. Acabei de ler, ó, Cassiana. Apareceu a notificação aqui, que eu acho que vai aparecer de novo na tela que eu mandei aí. Não sei se vai. O João Melão mandou um pau e falou. Não devo nada e não quero nada. Só vim aqui pra dar o anel. E aí a gente descobriu que foi a mulher dele, a namorada dele, a Yasmin, que mandou isso. Aí primeiro ele disse que estavam fudendo ele. Aí já tá salvo aqui a print já. Aí agora a gente descobriu que a namorada dele tá oferecendo o anel dele. É, não adianta. A primeira impressão era que ele era rosquete mesmo. Agora eu tenho certeza. Ah, eita, cada vez mais dentro do canal dele. Joga o cu, 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 joga o cu. Joga o cú, joga o cú É, por aí é deusa, né? Não muito, Kassan Eu quero um café O que é isso, cara? Ô, João, não estamos mostrando teu cú aqui, cara Oi, o Dremanhão aqui, ó O Dramolhão O que é isso, cara? Ó, 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 ó Deu um fatality no Duff, ó Joga o cú, joga o cú Joga o cú Olha lá, grávida O que é isso, rapaz? Vai começar a chupar o microfone agora Olha lá, olha lá, olha lá Ih, Duff te fudeu, hein? Joga o cú, joga o cú Joga o cú Tá cheio de piranha Joga o cú Joga o cú Joga o cú Tá cheio de piranha Joga o cú Joga o cú Coitado da criança Dentro da máquina de lavar, olha Coitado do nenê Nenê lá dentro, olha Ah, tira esse diabo dessa velha aí Pelo amor de Deus Capetão Olha a pirralhada do diabo Olha a pirralhada Mas vão se cagar a fé deles Tira a fralda cambada de vagabundo Cadê teus pais, rapaz? Sem vergonha, vagabundo Você tem 13 anos? As crias do tijolo Saíram de dentro do tijolo agora Estão novinhos Não, não lembro não Mas tá estudando Tô devagarzinho, devagarzinho Mas tô estudando Tô estudando Joga a bola, faz o cú Tira o limpo quando era pequeno, né? E a mamãe, papai, sabe que você tá aqui nessa hora? A mamãe sabe, já meu pai não sei também não Vai vir pela NGBD Alguém não mandou pra ele Ai, me desculpem, pai Foi mal, foi mal, foi mal Sei bem, vagabundo Vai pra casa fazer a lição, rapaz Vagabundo Você é boba, né? Eu não Boba? Mais ou menos Não, rapaz Já me perdi Qual, qual? Eu quero uma, vai, eu te dou uma música Não, para nunca, né? Ai, lógico Joga a balu, joga a balu Mas com certeza, Carlos Ai, menina Jurei que era um menino, cara Me enganou Ah, é um boiceta É, eu tinha esquecido, Ramon É um boiceteiro Um boiceta jupiteriano O que que é, Rodin? O que que é, Rodin? É um botijão dançando, cara Botijão com patas Ó, dança do cabide Olha a velha do diabo, olha Mas voltou o satanás Ai, pra lá, diabo Por que ela vai ficar pelada no meio É, rapaziada, tá pincelando Aqui é a tropa da pincelada É, pincela muito É, um pincelando o outro É, um pincelando o outro Esse abacaxi é malandro, né, cara? Ele sempre tenta enrabar todo mundo É, mas na Argentina Olha os pretos que eu achei Eu acho que o guarda pra fora Não é preto não Marrom, bombom, meu irmão É o uniforme da Argentina Ou eu tô ficando louco? Marrom, bombom Provocante Oi, provocante Mas que bagunça é esse? A tropa da pincelada Um pincela o outro Nota Olha Ui Vai mina, se joga Se solta, vai Vai lacraia, vai lacraia Mostra pra que tu veio ao mundo, moça Vai moça, vai, quebra Melhor do que o outro Trambolhão também Volta pra outra Sai daí, Coquim Olha a velha puxando o Dunphy lá, viu Olha lá Olha o Satanás lá Tá persistindo, olha o diabo lá, cara Olha o Dunphy inocente Aqui, olha Olha o Satanás pegando ele, cara Rapaz, o capeta é insistente, hein Olha lá Mas o que, olha lá, tem uma luz Saiu o óleo da Xota dela, mãe do céu Deus o livre, rapaz Olha lá o Satanás, cara Ai, tá aí a assombração do diabo Ai, capiroto Vai assombrar, ô capeta É, tá difícil hoje, né, cara Tá difícil, hoje foi complicado, hein Hoje é um combo nunca antes visto, cara Vá, hoje, hein Hoje tá Vá, o Anderson O Anderson, esse Play 5, ele tá complicado, hein Cara Vá, o Anderson, ele tá igual o diabo Ele veste várias Várias skins, né, cara O Anderson é o José Das skins Vai, ele comprou todas as skins, cara E esse Play 5 tem que sair, hein, cara Vá, o Anderson Vou te contar, hein, cara Que decadência, hein, cara Vai gastar O que ele gastou com skins Já podia ter comprado dois Play 5, cara Vá, o Anderson Coitado, cara Vamos dizer assim Vamos ver o dinheiro, né Louco Ui Ó Já tá louco, né Argentina Vamos ir Ô, Yasmin, comenta mais, hein Conta pra nós As patifarias do teu namoradinho, aí Do Jão Conta aí Tu viu que saiu os dois do chat? Não, senhor Daqui pra frente Ou vai embora agora É daqui pra pior É do barranco abaixo agora, cara Te fudeu, Jão Nossa É que nem o Luiz, cara Sentou na graxa Linda, é Eita, caríssima Isso, Yasmin Manifeste aí É bom já ir Já sabe, né Vai se pelar Mãe do céu Pode ver que o Anderson O Anderson tá cada vez Tá cada vez mais evoluindo, né O Anderson tá cada vez Mais forte o papel dele Pode ver Cada um Ele tá mais Tá mais forte a presença De querer um Play 5 Já perceberam, né O que aconteceu, José Tá aberto aqui Eu vou ler Não sei Porque era pra ter aparecido Aqui na tela Mas não LivePix Tá me cachorriando aqui Simplesmente, José Nós estávamos aqui E apareceu a seguinte Notificação de doação Pelo LivePix Jão Melão, Homem Pinto Tá Não devo nada Não quero nada Só vim aqui Aqui pra dar o anel Ui, ui, ui Imediatamente Sartou o Jão do chat Diz que tem alguém Me fudendo aí Já Figurinha um Na mente Já criada, né Já printei Tá Já printei Aí Cargas d'águas Logo depois Viemos a saber Que foi a namorada Dele que fez Essa doação De que ele tava Querendo dar o anel Ui, ui, ui Olha o rolo Mas isso assim Foi em questão De segundos Tava todo mundo assim Carai O que aconteceu, cara? Salve, Brombati Deixa, cara Aproveita aí O teu aniversário De casamento Com o velho da praça E depois tu volta aí, mano Vai tranquilo Depois tu vem tranquilo Vem tranquilo Foi isso aí, José Que aconteceu Muito cobiçada Sim Ousada A dizeremos Que é pouco Queremos 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 De quem na cama Kenga Mentira Kenga Kenga Oh, Anderson Kenga Quero meu Play 5 Bicha Kenga Vamos dizer assim Casada A ex Futura Solteira Sempre vié Sou eu É Falou bonito, né É, o Anderson fala sempre que quer ficar solteiro, né Com certeza E querendo o nome, amor Se não aguenta a chupa Se não aguenta a chupa Aqui no Vale da Gentina Agatá Se não aguenta A NGB News É a maior missão Ah, Anderson Dá, deu Alguém compra o Play 5 Anderson Pelo amor de Deus Tá insuportável já a situação Mas, ô José Ele também disse aqui que a Ele já Ele já contou tudo Algo assim que ele disse Ele já contou tudo pra Yasmin E ela entrou fundo no canal Vê se Bom, já Autoexplicativo, né Mas, Anderson Para, cara Tá ficando ridículo já, mano Puta que pariu Tá vendo, José Tu sai um pouquinho da live A hora que tu perde, cara Não dá pra sair da live Esse canal aqui é um problemão Tu arruma um compromisso eterno, cara Saiu Tem que recuperar 8 milhões de horas De conteúdo que perdeu Muita coisa Muita coisa Tu acha que eu tô? Você Não, eu tô não Tá vivendo, tá vivendo na vida Muita coisa Muita coisa Tô luteira Na pista Na pista Na pista, é Muita coisa Quem tu acha? Não sei Ele foi ruim Fala, Rock Lee Quem tu acha que foi? Ó, essa aí é bonita Mas, abriu a boca Foi ele Tem que enterrar o pau Pra não deixar falar mesmo Muita coisa É só assim Tem que ser assim, Carlos Ó, muita coisa Aí, aí, aí tem relacionamento Fora isso, não tem como Impossível O Rock Lee não vai mostrar a cara? Mostra a cara, Capetão Tá devendo, Rock Lee O cara tá entrevistando o cabelo dela Tá vendo? O cara tá entrevistando o cabelo Ainda Essa aí é bonita Mas não dá pra deixar Falar muita coisa Ó, agora deu pra ver Mas o que que é isso? A dona Clotilde tá fazendo ali, cara A dona Clotilde Quando era nova Era o servo, hein? A dona Clotilde Mostra o cu Mostra o cu Mostra o cu Mostra o cu Rapaz, a dona Clotilde Na época Da viventude, hein? Mas metia pra mais de metro, hein? De verdade Parece até que saiu da igreja, cara Que bagulho mais estranho, mano Mostra o cu Mostra o cu Mostra o cu Parece que saiu da igreja agora, cara As irmãs tão evoluindo, hein, cara Daqui a pouco tropeça numa pista engravida Sem querer É, não, mas eles não gostam, Carlos De verdade, meu amor É gente mesmo Já não pode ser ele Meu Deus do céu Toda durinha Parece um balão Parece um gazelho Uau, o negão aí Tá devendo umas melhoras, hein, cara Porque ele costuma Trazer uns filé aí Meio escondido Mas Nunca mais, hein O negão aí Tá Ele que salva sempre Mas tá complicado Segurança? Meu pai do céu Dá-lhe um bundaço Arrebenta um vilão Mãe do céu Segurança Mas também o tamanho da boneca Mãe do céu Mãe do céu